Oi pessoal, tudo bem? Já trago agora aqui ó, três dicas de como você deve cuidar do seu cabelo antes de fazer mecha, descoloração, luzes, o que você quiser chamar, ombre hair, californiana, qualquer tipo de descoloração no seu cabelo. Você sabia que é importante você cuidar do cabelo antes de fazer, não é só depois? Pois é. Então hoje eu vim contar pra vocês os produtos que eu tenho usado porque eu estou pra refazer as minhas mechas, vocês podem ver que ela tá bem amareladinha, mas isso é normal porque eu ainda tenho um pouquinho de tinta velha aqui embaixo, pra quem não sabe eu tava com o cabelo vermelho até dezembro do ano passado, em janeiro agora eu voltei a ficar loira, então eu tô ainda no processo de descoloração, de tirar esses restos de tinta velha, então é isso que a gente tá fazendo, por isso que ele tá mais amarelado. E é o que eu vou fazer com a Lígia essa semana, então eu cuidei bem do meu cabelo por esses dias aí que passaram e eu vim contar pra vocês o que eu usei e dar algumas dicas aí pra você conseguir deixar o seu cabelo mais saudável no posto de descoloração. Então fica aí pra assistir esse vídeo que tem dicas preciosas, então se você quer saber já deixa o seu joinha nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece também de me seguir nas redes sociais porque se eu não posto nada por aqui, alguma coisa eu falo por lá também, tá bom? Então vamos lá que eu vou falar pra vocês essas dicas incríveis e bem facinho, vou contar pra vocês, gente, é muito fácil pra manter o seu cabelo saudável quando você for descolorir. Então, gente, vamos começar do começo, o básico, como entender isso? Se o seu cabelo já tá um cabelo judiado, já tá um cabelo que não tá legal, tá ressecado, tá poroso e etc, e você for fazer mecha, você for fazer luz e descoloração, não vai dar certo, gente. O cabelo vai cair, o cabelo vai ficar muito elástico, vai ficar muito prejudicado. Então é muito importante que você cuide bem do seu cabelo antes de você fazer a descoloração, porque a descoloração, ela é um processo muito agressivo, né, ela arranca tudo do fio pra deixar ele loiro. Então é muito importante que você faça vários tipos de tratamento antes de você fazer essa descoloração. Mesmo que o cabelo esteja saudável? Mesmo que o cabelo esteja saudável. Isso é importante pra quem tá com o cabelo judiado e quer ficar loira, aí é óbvio que você tem que tratar antes de fazer, mas mesmo que o seu cabelo esteja saudável, eu acho super importante fazer alguns tratamentos antes, umas duas semanas antes, até chegar o dia da mecha, pra você conseguir manter o seu fio mais íntegro possível no dia da descoloração. Então vamos entender assim, que meio que quanto mais melhor, sabe, quanto mais tratamento você fizer, melhor pro teu cabelo no pós-descoloração. Então o que eu fiz? Eu usei três tipos de tratamento de umas duas semanas pra cá, eu fui fazendo conforme eu vi que meu cabelo tinha necessidade, então na verdade eu fiz como se fosse um cronograma, só que eu fiz só três vezes. Eu fiz a reconstrução, eu fiz a hidratação e depois eu fiz a nutrição, não exatamente nessa ordem, na verdade. Eu comecei com a reconstrução porque quando eu fiz a reconstrução, meu cabelo ainda tava um pouquinho poroso. Pensei, vou começar fazendo pela reconstrução, e eu fiz a reconstrução do Yamasterol com a queratina, que é o vídeo que eu postei aqui, então é só você dar uma procurada, ou então eu vou deixar aqui no card pra você poder ver mais tarde. É muito boa essa reconstrução, é baratinha, é boa, funciona legal, então eu acho que vale super a pena. E a Yamasterol, ó, eu paguei quase R$6 esse potão de 300 gramas, e a queratina você acha de qualquer marca, enfim. Eu explico direitinho no vídeo como que eu fiz, tá? Então eu fiz essa reconstrução, conforme eu ensino no vídeo, há umas duas semanas atrás, mais ou menos. Depois de umas duas ou três lavagens, mais ou menos, eu comprei esse produtinho aqui, que é a manteiga de argã e arginina da marca Soft Hair. Na verdade, eu vi essas manteigas, tem várias, 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 várias ainda, eu quero comprar outras. Eu vi várias na internet, eu vi que foi lançado, e aí eu encontrei pra comprar na perfumaria, e eu resolvi comprar pra testar. E, gente, eu tô amando, sério. E por ser uma manteiga, ela é mais nutritiva, tá? Então ela tem bastante óleo de argã, e ela é um pouquinho reconstrutora, porque ela tem argilina, tá, gente? Mas não é o ativo que tem em mais quantidade, tá? Aqui no rótulo mesmo diz que é nutrição e reconstrução. Então, eu fiz uma nutrição pesada com ela, usei também algumas vezes o óleo de coco, mas não usei o quanto eu deveria ter usado, confesso. Mas por ter usado bastante ela, eu acho que nutriu bastante meu cabelo, sabe? Então, depois da reconstrução, eu usei três lavagens seguidas, usei ela como condicionador do próprio banho, porque ela diz aqui que é pra deixar no cabelo de 5 a 10 minutos, mais ou menos. Então, eu deixei no tempo do banho. Desmaia o cabelo. Gente, a coisa mais incrível que eu já usei na minha vida de nutrição, fora o óleo de coco, foi essa manteiguinha aqui, eu achei muito boa. Paguei R$14,60 nela, muito barato, muito barato pelo produto que é, bem legal. Na próxima lavagem, eu usei a máscara de hidratação da Bad Red, a Resurrection, que é uma das minhas máscaras favoritas da vida de hidratação. Na verdade, ela é uma máscara que trata o cabelo profundamente. O cheiro disso aqui não existe igual no mundo, e nenhum outro produto que eu já cheguei na minha vida é muito maravilhosa. É cara, é cara, mas gente, vale cada grama que tem nesse pote, sério. Então, eu usei ela como hidratante, porque ela é uma das máscaras de hidratação que eu tenho mais poderosas. E aí, eu fiz esse mini cronograma pra poder fazer as minhas mechas nessa semana agora, que vai vir, pra realmente tirar esse amarelado. Então, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é essa. Façam um mini cronograma antes de fazer as mechas. Claro, se o cabelo estiver muito, muito judiado, você tem que fazer, 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 e fazendo, e fazendo, e fazendo, até o seu cabelo recuperar. Se o seu cabelo estiver mais ou menos pra saudável, você pode fazer pelo menos de duas semanas até chegar o dia da sua mecha, que aí você vai ter um cabelo recuperado, um cabelo show de bola. É realmente como eu falo, pra quando você for fazer descoloração, a descoloração tirar aquilo que você colocou e não judiar tanto do seu cabelo, sabe? E é o que eu sempre faço, na verdade, toda vez que eu vou fazer mecha, por isso que o meu cabelo não fica tão judiado, o meu cabelo não quebra, nunca quebrou e nunca vai quebrar, porque eu sempre cuido muito, é muito importante cuidar antes e depois, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que se você está querendo fazer mecha, ou está marcado mecha pra fazer em algum momento, que você possa seguir essas dicas e fazer antes, que você vai ver muita diferença, depois que você fizer suas mechas, você vai falar, nossa, realmente fez diferença. A lista de produtos que eu falei aqui vai estar no blog, então não deixe de acessar, o link está aqui no box de informação, e como eu falei, o link do vídeo da reconstrução com a amacerol e a queratina vai estar aqui no card, é só clicar nesse izinho que tem aqui em cima, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um beijo e eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!